Boa tarde, Beni Mário, você já está com o microfone e com o vídeo disponibilizados aí para você usar. Queria que você se apresentasse, se Marlu, se estiver aí junto com você também, se eu pudesse apresentar. Só também aqui a título de informação, esse curso é gravado e assim que terminar esse módulo, nós vamos editar e colocar no canal do YouTube, lá no nosso canal do YouTube, lá do Telesaúde. Beni Mário, Marlu, boa tarde. Ok, muito obrigado, nós agradecemos muito a vocês e desculpem devido aos transtornos. Meu nome é Beni Mário, eu sou redutor de danos desde 1995, trabalhei no CETAD, no Instituto Histórico Colativa, depois vim para a Aliança de Redução de Danos, onde fiz um trabalho como redutor também durante muitos anos, e hoje estou na mesma função aqui no CAPES há 11 anos, como redutor de danos, fazendo esse tipo de abordagem nas ruas de Salvador com as pessoas que vivem vulneravelmente e sob o uso de substância abusivamente, ou não, de maneira recreativa, enfim, com os usuários de rua. Boa tarde a todos e todas, meu nome é Marlucia Oliveira dos Reis, sou conhecida como Mara, aqui no Centro Histórico, que é o primogrodutor aqui da Águia, muitos anos, trabalho como redutora de danos desde 2003, através da Aliança de Redução de Danos, Fátima e Fátima, Fátima e Fátima, Fátima e Fátima. O Instituto de um convênio entre o CESAB e o Fátima, sendo um dos projetos da Aliança de Redução de Danos, que eu costumo dizer que o CAPES é o filho da Aliança de Redução de Danos. E um projeto desse, bem instalado aqui em Salvador, principalmente no Centro Histórico, porque não tinha, então na época só tinha o Projeto Axé, força feminina, e aí desenvolvendo, fazendo um trabalho com as profissionais de sexo, da montanha, aqui do Centro Histórico. Então, estamos aqui, a nossa supervisora, no momento, não vai poder estar com a gente, que foi o tio de Céline Maria, ela teve um probleminha de saúde agora no momento, então estamos aqui para contribuir no que a gente pode. Muito bem, podem começar, então. Vocês só vão me avisando quando vocês quiserem que eu passe de slide, viu? Para vocês, enquanto vocês falam. Pois não, pode passar. A metodologia de ação utilizada por um público-alvo, acompanhado no CAPES AD, Gregório de Matos. A metodologia horizontal é o processo de ação utilizada por serviço, o qual facilita a autonomia na toma de decisões, participações, integração, envolvimento na dinâmica de saúde, aumentando a responsabilidade do seu processo de mudança. Nós trabalhamos com esse tipo de metodologia para que o paciente tenha facilidade e tenha, assim, como transcorrer a vida dele através dos conhecimentos passados pela gente, das informações, não dependendo unicamente do nosso serviço e também da nossa presença. Porque a gente, quando está a campo abordando, a gente tenta levar para eles o direito que tem à saúde e, como eles têm que procurar o direito de saúde, também levando para eles que não tem... Nós não trabalhamos com a abstinência, mas, porém, com o cuidado com a saúde. Pode passar para o outro. É o nosso carro-chefe, O cuidado em campo diz aplicar a estratégia de redução de danos, a redução de danos é uma estratégia de saúde pública voltada a reduzir consequências adversas do uso e abuso de drogas, tendo como princípio e respeito a liberdade de escolha do sujeito em fazer o uso das mesmas. O cuidado em campo diz aplicar a estratégia de redução de danos, desenvolvendo ações e intervenções que facilitam acompanhar todos os usuários de drogas com a saúde debilitada pelas condições precárias em que estão inseridos. Minimizar o uso abusivo do álcool e outras drogas, promovendo o acesso ao cuidado da saúde, garantindo, assim, a entrada nos serviços de saúde, coisa que eu já falei até anteriormente, os direitos humanos e a reinserção social. O parágrafo anterior, onde eu cito o cuidado a campo, visa aplicar as estratégias de redução de danos, é demonstrar a eles que, mesmo fazendo o uso da substância, eles podem estar diminuindo aquele uso e buscando meios de como cuidar da saúde, entendeu? Para que não venha essa coisa aumentar e surgir sérios problemas ou outros problemas na saúde deles. A gente leva sempre esses informes, porém, são pessoas, assim, bastante debilitadas, entendeu? Mas só que eles percebem que existe um grupo de pessoas que nós, como relatores de danos, somos atores principais de estar se aproximando e tentando levar essas informações para que eles venham a ter o autocuidado. É uma maneira de estar se cuidando e ir buscando os outros meios de saúde. A redução de danos e ser o elemento fundamental, o vínculo, o vínculo é muito importante. Na comunidade, ganhamos conhecimento sobre normas ou condutas, relações do vizinho, dos usuários, traficantes, etc. Grupos ou associações que ajudam a inserção dos técnicos em campo. Isto é importante para, no futuro, planejar a atuação em campo e intervir na forma adequada. A relação com os atores no campo implica no autocultivar um envolvimento compreensível, onde se estabelece um jogo cooperativo baseado no diálogo, na troca de saberes e no compartilhado das experiências. Então, quando nós entramos na comunidade, nós ganhamos, assim, uma confiança das pessoas, que são vizinhos, principalmente ao tráfico, porque, para a gente entrar na comunidade, a gente tem que ter uma relação muito boa com essas pessoas, porque são eles que vão dar acesso para que a gente entre na comunidade para estar fazendo o trabalho com os usuários. Qual eu explico a eles? O cuidado com o usuário e o cuidado com a família deles mesmos, porque precisamos estar cuidando do usuário que esteja com alguma doença, com a tuberculose, com sífilis, com outros tipos de doença, até mesmo agora, que é a COVID. Então, a gente precisa estar orientando essas pessoas sobre a comunidade, que eles nos ajudem a cuidar dessas pessoas. Então, a gente vai rodeando, rodeando, fazendo um ano, fazendo com que eles entendam o que a gente quer oferecer para essas pessoas que estão vulneráveis. Também, a inserção dos técnicos do campo, que são os psicólogos, psiquiadas, as assistentes sociais, que vão com a gente no campo para estar vendo como é a vida do usuário. Isso é importante, para planejar o futuro dessas pessoas. E a relação... Só para dar um complemento aí na fala de Mara, esse trecho aí, logo inicial, onde abre as áreas, os parênteses, que fala relações, abre parênteses, de vizinhos, pode ser os pequenos mercados que têm em alguns lugares, onde tem acesso aos usuários, que vão sempre comprar algo. Isso é superimportante, eles saberem que nós somos pessoas que somos voltados para estar fazendo esse cuidado com aquelas pessoas que estão sempre ali buscando os serviços deles para estar comprando algo. porque, na verdade, eles não estão só na rua, eles têm alguém, sempre tem alguém que está ali. Uma pessoa que tem um vítulo bom com o vizinho, o dono de um bar, lava um carro, faz um mandado para a Baiana, para a Carajé, que nem todos os usuários que estão na rua são taxados como um marginal, porque tem uns que trabalham e tem uns que pedem, tem uns que fazem os seus delitos. Então, a gente não observa muito bem isso porque a gente quer cuidado com a saúde. É o principal da história é cuidar da saúde do usuário. Então, a relação com os atores no campo implica no autocultivar um envolvimento compreensível onde se estabelece um jogo cooperativo baseado no diálogo, na troca de saberes e compartilhamento de experiências. A experiência é o quê? Poxa, tem uma pessoa que está na rua e já taxa essa pessoa como um vagabundo. Ninguém sabe o que aconteceu na vida dele que ele está ali, o porquê que ele foi pagar ali, o que aconteceu. Isso é o direito do sujeito e tem um jogo de cintura para orientar ele até o uso menos abusivo da droga. não impedir literalmente que use para não ficar ruim para a gente, para não perder o vínculo. Vamos trabalhar em tabela devagarinho. Como eu já tenho liberdade de falar com algum deles, eu pergunto. O filho já usou quantas pedras hoje? Ele disse, por que não usou duas e deixou o dinheiro de três para se alimentar, mostrar o que é um real, comprar um chinelo, se cuidar, vamos tomar água, você tem direito também a usar a sua droga, mas o principal, cuidar da sua saúde. Se alimentar, tomar suco, enfim. Oi? Pode passar? Ah, pode. Redutores de danos. Técnico em capacitação e redução de danos que inicialmente atuavam de forma com base nas suas habilidades. onde a política da turma é a cujo o pedido nos conta com capacidade para apresentar técnicas que lhe dá elementos suficientes para acompanhar terapêuticamente o alvo, os quais a gente os profissionais que apoiam são psicólogos, são psicólogos que atuam na área, é redutor de danos. Na verdade, o pessoal aqui do CAPS AD Gregorio de Matos, a gente sempre vai para a rua, e a gente gosta muito de estar fazendo esse trabalho de rua, porque às vezes o usuário não pode vir no local do CAPS, porque tem algum problema com a rivalidade, essas coisas, então a gente vai até ele, já que ele não pode vir até aqui, a gente vai até o usuário. E há casos que obrigatoriamente o médico-clínico se desloca até a aula para o sujeito. Entendeu? Porque, na verdade, no CAPS AD que era de Mato, a gente que atua aqui nessa região do Centro Histórico, o trabalho de redução de danos, independentemente da formação dos profissionais que aqui atuam, todos são atores de danos. E é super importante os profissionais de formação acadêmica estar indo a campo para conhecer, se aproximar, ver situações. pelos cidadãos que têm acesso com o Mara Zudorqui devido a algum caso de rivalidade que existe. Em alguns casos, não é a maioria, mas isso aí acontece, é normal, a gente vê como normal, mas os profissionais se deslocam e fazem o serviço em plena rua, atendendo e marcam outro acompanhamento, enfim, dão uma atenção, mesmo básica, mas dá atenção da qual ele percebe que realmente eles estão sendo cuidados. Já podemos passar. Pode passar. trabalho de campo se apresenta como estratégia fundamental para conseguirmos uma aproximação com o sujeito que desejamos conhecer. Isso facilita mudanças para continuar tecendo o cuidado, facilitando construções importantes como criar novo conhecimento partindo da realidade presente no campo, compreender o campo como possibilidade de novas revelações e aprendizados. Quer dizer, a gente também aprende com eles, porque eles têm a, eles são a protagonista da sua própria história. então eles contam a realidade do que está acontecendo com ele e a gente tenta ver por onde é que a gente pode estar ajudando essa pessoa na sua história. Às vezes, ele fala para o equipo que não tem um documento. Então, a gente vai facilitando esse cuidado, essas construções, vai fazendo, né, andar com seus próprios pés, ver quais são seus desejos, o que gosta de fazer, se está afim mesmo de ter um, de viver uma vida comum, como já vivem, mas é um comum de rua, né, tem pessoas que não querem estar ali. Tato quer o jeito, o uso da droga mesmo. Então, compreender o campo nas possibilidades de novas relações, né, fazer novas relações com a comunidade, fazer com que ele se insira, mais, ande mais livre, sem ter aquele pânico de medo, de tortura, saber lidar com as diferenças de caráter das pessoas, indagar, respeitando a privacidade, né, respeitar o direito deles, porque eles, não é porque estão na rua que não têm o seu direito, então, tem que respeitar a privacidade do usuário. É, porque existem alguns momentos que a gente vai fazer as abordagens nas redes sociais e aí eles, ah, hoje eu não quero conversa, hoje eu não quero ouvir, e está fazendo uso, a gente aí simplesmente marca para um outro dia e segue na abordagem, entendeu? Isso aí é uma maneira de estar respeitando da privacidade daquele cidadão no momento. Porque a rua é a casa dele, se ele está ali dormindo, a gente chegar já acordando, não é legal. Então a gente dá uma voltinha, volta, né, para ver como acordou, já vai acordar naquela nóia, sem saber o que fazer, sem um local para tomar um banho, sem um local para se alimentar, e isso a gente vai dando os passos para eles, onde é que tem os locais que eles possam estar utilizando. Saber ouvir, identificar as demandas ou necessidades do entretenimento do Estado, passar confiança através do acolhimento, empatia, carinho na abordagem. Precisamos ser carinhosos, né, que ninguém gosta de ser tratado com ignorância, temos que respeitá-los, porque é diferente de outras pessoas que chegam, estão dormindo, jogam água, saem chutando. Então o chute desse que é para a perna, já dá trabalho para o SUS, já dá trabalho para a gente também. Então, já que a gente é redutor de danos, sabe abordar essas pessoas na rua, eu não acho difícil qualquer outra pessoa abordar, porque essas pessoas não são animais, são seres humanos que estão sob efeito do abusivo da droga. é uma maneira afetiva que a gente tem de se aproximar. que estão sendo cuidados em campo com as estratégias de prática de redução, reconhecer e valorar o ser humano através da escuta, sensível e mostrando firmeza nos conhecimentos que fornecemos. De uma maneira que a gente possa analisar algo a fim de atribuir o valor ou o julgamento. Compreendeu? Aí está a questão de estar, tem que valorar o ser humano através da escuta sensível. Respeitar acordos estabelecidos com nossos assistidos, adequar planejar o estado levando em conta do entrevistado para promover e prevenir o agravo na saúde. Quando a gente consegue se aproximar mais, ter um vínculo mais forte para essa pessoa, a gente fala muito da gravidade dos problemas de saúde atuais, como, por exemplo, contaminação pelo vírus do HIV, a COVID. Enfim, é uma maneira da gente estar cuidando deles e o compartilhamento dos AP3 que eles usam para estar fazendo o uso principalmente do crack, que é um uso predominante aqui no genitório. É uma coisa muito visível. Muitas pessoas passam, percebem isso e nós temos a obrigação de estar informando para que eles tenham cuidado. de real de real tem, alguns têm dois, três caixinhas. Quando alguém solicita usar com ele, ele está sempre emprestando e ficando com o dele para que não venha ter esse compartilhamento. É fundamental trabalho em campo baseado no conhecimento teórico e prático com ênfase na redução de danos. Fortalecer sempre a questão da redução de danos, não levando a questão do proibicionismo e sempre do cuidado. Beber água bastante, se alimentar, se possível até diminuir o uso quando possível, porque muitos deles, como a Mara falou anteriormente, mesmo vivendo em situação de rua, mas são pessoas que lavam carros, são pessoas que tomam conta de carros. Entendeu? Planejar as ações e identificar com o contexto social. Então, o que é a questão? O cuidado é feito no contexto de moradia do assistido, quer dizer, moradia, entre aspas, a moradia dele é na rua, então, a gente tem que estar observando como é que está essa moradia. Quem apoia ele ali em volta em termos de água, em termos oferecer um banho, em termos orientar alguma coisa. É raro. Quem mais faz isso somos nós, os redutores de danos que vai para a rua, como agora tem outras equipes também, como Salvador, Corra com Abraço, Giraçóis, consultório de rua, são fundamental esses projetos também que estão nos ajudando a fazer esse trabalho. Então, a participação dos técnicos de redutor de danos com os profissionais da equipe. Também tem a capacitação dos estudantes de medicina, que vão ser os futuros médicos, que vão estar cuidando dessas pessoas, é fundamental que eles virem ver como é que vivem essas pessoas. Nós temos como papel principal desenvolver o trabalho no território, face a face, participando também das ações necessárias feitas pelos demais profissionais ao respeito do plano terapêutico dos assistidos. Face a face, a gente tem que estar ali com ele, face a face. Eu me lembro muito bem desde quando eu comecei a redução de danos. O usuário, quando via a gente na rua, minha mãe, minha tia, já vinha, estava aquele abraço, forte, se sentia protegido, se sente, até hoje, protegido com a nossa presença. Você não é educadora, é educadora. Então, a gente vai fazendo o que está sendo, dando um apoio, orientando, principalmente as mulheres que ficam mais vulneráveis na rua, que estão oferecendo o que tem no serviço e que tem em outros serviços, porque ele tem direito à unidade de saúde. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, há uns anos atrás, eles não tinham direito às unidades de saúde, porque chegava lá suja, mal cheiroso, sem lenço, sem documento, então eles não atendiam o usuário, só estavam, porque eu já cansei de ver isso. então hoje, junto com a Tc na rede, junto com a rede, a rede está bem atenta a esse respeito, então, melhorou 100%, para eles, pode, assim, fazer um curativo, e a gente trabalha nesse papel de reeducar o usuário para ver se ele, mesmo usando sua droga, ele cuide da sua saúde. Nesse primeiro parágrafo aí que Mara relata sobre o cuidado é feito no concurso da moradia do assistido, que muitos deles, durante o dia, estão nas ruas, buscando fazer algo para que consiga algum dinheiro a mais do que eles recebem como benefício que o governo libera para eles. E aí, muitos deles alugam alguns quartos, entendeu? E aí, são pessoas que, mesmo vivendo em situação de rua, mas têm essa possibilidade de, à noite, estar podendo ir para um local e ter um descanso como qualquer uma outra pessoa. Essa parte da moradia, eu tive um cuidado muito delicado aqui no centro histórico, porque eu conheço vários prédios, que eram os quartinhos, e a pessoa recebia o seu auxílio aluguel, eu ia com ele até um quartinho, vamos supor, o quartinho é 300, eu negociava para que fizesse por 200, para ele ter o direito de montar uma guia para vender picolé, vender um queijo na praia, que esse 100 dê para ele se manter em um restaurante de um real, almoçar, minha tia, mas está vazio aqui, não tem nada, sim, na rua também não tem nada, e você está exposto ao relento e até à violência. E aqui no seu quartinho você vai dormir no papelão e você vai tomar gosto, vai comprar um colchãozinho da balotinha, você vai na sete portas comprar um fogãozinho e aí você vai cuidando da sua vida, vai ajeitando a sua casa, como tem vários hoje que vivem assim. tem seu quartinho, já eu fico até orgulhosa, vou lá comer o feijão que eu comprei e o fogão. Então já tem deles que já tem tudo, tem geladeira, tem televisão, está tudo bonitinho. então é muito importante fazer essa parte do acompanhamento da moradia. E esses informes não são informes que têm ação imediata, são coisas assim a longo prazo. A gente sempre está no campo batendo a mesma questão, a mesma informação, sempre repetitivos, diversas situações, para que fortaleça isso naqueles cidadãos que estão vivendo ali naquela situação, entendeu? E para que eles compreendam que realmente eles têm que ter uma vida melhorada através desses conhecimentos. conhecimentos. Passamos. Como chegamos até os nossos assistidos? Tem uma etapa, a primeira etapa e a segunda etapa. Visita, visita de observação, mafiamento, para conhecer a área, identificar líderes, movimentação do público alto, ter possibilidades para desenvolver o trabalho face a face. Bom, mapeamento é o quê? A gente chega numa área que a gente nunca foi, a gente começa a rodear pelas beiras, conversando com os vizinhos, com líder comunitário, com agente comunitário, passa a saber se tem um agente comunitário na área, com os vizinhos, e aí vamos falando do nosso trabalho, e aí a gente está mapeando aquela rua, pega o nome daquela rua, vê qual é a rua que tem mais usuário, qual é que tem menos, e aí a gente mapeou. aquele local, Nazaré. Mapeamos Nazaré, então a gente sabe onde é que tem usuário. Então a gente vai até unitar esses usuários e favorecer também a comunidade. A comunidade também pede orientação, informação sobre algo, a gente passa. Então, é um trabalho assim, conjunto, com a comunidade. Muito bem. acessar primeiramente os líderes, com o objetivo de facilitar o processo, apresentarmos, como profissional do CAPSAD, e falar sobre o serviço, visando a autorização e a aceitação do programa. é mais ou menos isso aí que eu falei, que a gente tem que chegar, falar do nosso trabalho, o que somos, o que viemos fazer ali, falar sobre o serviço. E lembrando também que nessas abordagens que Mara citou aí, que nós fazemos em campo, a gente está sempre uniformizados, identificados com crachás, com a camisa do CAPSAD, que é da Góis de Matos. Isso aí é uma maneira também de facilitar até a aproximação da gente, obviamente, porque já ficamos muito conhecidos. e alguns visitantes também que vêm ao serviço, saber como é esse trabalho feito nas abordagens de rua. E, através das observações e posturas das pessoas, conseguimos identificar as possibilidades de nossa entrada na área. Aí a gente vai ver se as pessoas nos olhou com olhos bons, quem é que está em volta por ali, se a gente pode entrar ou não na área. Alguém vai dizer para a gente, se a gente, olha, tia, não entrei não, quer barril, quer sujeiro. Então, a gente fica atento. Mas a gente não desiste, não. A gente vai rodando, rodando, até fazer com que conheça alguém lá que não dê esse espaço. Iniciando com as pessoas do setor, um trabalho mais próximo e pontual no setor, através de visitas programadas, escuto, observações e estudo mais apurado na área. É como eu falei, observar bem a área, apurar as coisas mais que focam em volta do usuário. Se tem alguém que ele tem algum vínculo, que pode também estar nos ajudando a cuidar dele, que possa estar interessado. é, eu gosto desse usuário, mas não tem jeito. Então, vamos ver se tem um jeito. Vamos ver o que ele gosta, né? Ele gosta de fazer alguma coisa, uma atividade. Vamos levar ele para o CAPES. Se ele quiser ir, ele vem. Se não quiser vir, vai para a população de rua, vai para o Corra para Brasso, vai para outros projetos. Mas é interessante que fazemos com que ele saia um pouco da rua. Pode passar, meu irmão. E aí, a segunda etapa, como chegamos até nossos assistidos? O instrumento que facilita essa abordagem é o carisma do entrevistador, mostrando carinho, aceitação, bom humor, falar com linguagem e aproximar eles sobre coisas de interesses, como esporte, lazer, notícia do cotidiano, etc. Passar confiança e iniciar na posição de vínculo. A gente usa muito uma metodologia da qual a gente passa termos fáceis para que ele compreenda que a gente está tentando levar para eles algo que eles possam estar fazendo. que, mesmo sendo pessoas que fazem uso de substâncias ou que fazem uso só de uma substância, mas eles têm a necessidade e também a liberdade de praticar um esporte. Entendeu? Alguns sabem ler, de ler algumas notícias, de se aproximar as praias daqui que são próximas, eles podem também chegar. É uma maneira de estar fazendo um lazer para essas pessoas. Entendeu? Por mais que pareça meio complicado, mas só que são pessoas que necessitam também de estar ocupando esses espaços, porque é uma maneira de estar até ajudando com a saúde deles. E também a doença é a família, a família também fica doente, sem saber o que fazer. Então, nós aqui no CAPES temos um grupo de família, onde mães, irmãs, que não sabem, conseguem lidar com seus queridos que estão na rua, nos procuram. E a gente tem um grupo que leva a autoestima delas, leva elas para passear, para conhecer lugares, para sair daquela rotina de tensão e sofrimento do uso do filho, ou da filha. Ser bom observador e ser discreto são práticas fundamentais no desenvolvimento da abordagem e no andamento do processo com os assistidos. O desejo de cintura é administrar conflitos, situações difíceis, respeitar a falar o interlocutor, mesmo não concordando com ele. Ter habilidade para descrever situações ocorridas com postura de mediador entre os pares. Entendeu? Porque, às vezes, a gente chega nas ruas, também encontra um pouco, tem um certo problema entre alguns deles. Coisa boba. mas, como estamos ali na rua, a gente pode até estar mediando aquele conflito para que não venha isso causar algo bem danoso para que eles venham estar se complicando mais, se machucando, que tenham discussões acerradas. e aí ocorre muito isso, porque na ida a campo nem tudo é só a gente presenciar o uso. Existe todo um cenário diferenciado. A gente vê o uso, a gente vê confusões, a gente vê também algumas brigas, algumas namorando, enfim, são coisas diversas. ter habilidade para descrever situações ocorridas com postura de mediador entre os pares, o que eu acabei de falar aí. Eu acho que é uma maneira da gente estar conciliando mais essas questões que apoiem. Pode passar, por favor. Ações que são realizadas em campo, diálogos informais com o entrevistado, que um dia falou, quer dialogar com ele, ouvir ele mais do que falar, deixar ele também se abrir e dizer o que está acontecendo. Orientação em saúde, dizer que ele tem o direito ao cuidado com a saúde, ao posto, ir ao posto, fazer um curativo, ele tem todo o direito. Demonstrações práticas ser possível na orientação. Um álbum seriado que tem várias doenças, ISTs, mostrar para ele, como eles não sabem o nome das doenças, então a gente mostra a doença no álbum seriado, eles vão ver, eles falam, meu amigo está com essa doença aqui, então ali a gente já fica com aquele negócio, meu amigo está com essa doença aqui, então vou te orientar totalmente a respeito da doença para você dizer ao seu amigo, pode ser? Tá, tia, mas depois eu vou chamar ele para ver também, tá bom, certo. E como usou o preservativo corretamente, são as ações que a gente pratica no campo, demonstrando a eles a maneira correta do uso do preservativo masculino que nós distribuímos no campo para os assistidos. Seria geolubrificante, camisinha feminina, masculina, agora também estamos distribuindo máscara, quando tem, porque estamos em falta agora, mas já distribuímos muito, para entrar no serviço a gente tem ainda um pouquinho. Reuniões curtas, relâmpagos, se temos condições, se tiver condição, a gente reúne um bocado assim, e faz uma reunião, dá uma palestra rapidinho para todos ali, uma reunião relâmpagos. Encaminhamentos e acompanhamentos, a gente encaminha, caso ele está precisando de um documento, a gente encaminha para o CREAD, caminha para o CEDAP, CEDAP não, esse que tem aqui embaixo. Então, a gente encaminha ele para os locais adequados. Você tinha um documento, lá e para o local, para o OAR, não, no CRAS, vai também, tem aqui a população de rua, então vai encaminhando, está precisando de um tratamento, caminhar com o CEDAP, então vai sempre caminhando ele para ele ter o seu direito. Articulação comunitária com a rede de atenção, articular com a rede, tipo, ele não pode ficar aqui, mas pode ficar no corpo com o abraço, então, precisa ir para o OAR, pode ir para o CEDAP, cidadania, aí vai encaminhando, ele para a rede. Participação em eventos sociais, de saúde, tem um seminário, por que não levar os nossos usuários no seminário? Tem uma feira de saúde, por que não eu levar ele para participar da feira de saúde? Então, sempre está encaminhando ele para os locais. Ter uma data comemorativa, por exemplo, da instituição, eles são convidados a participar também, porque eles são atores. Como vai ter agora, o aniversário do CAPS, que é o dia 7, os 10 anos de CAPS, vocês estão convidados, na Faculdade Federal de Medicina. Encontro agendados, é assim, eu estou vindo para o trabalho, aí eu encontro com o usuário, ele não quer vir até o CAPS, aí eu agendo com ele, você me aguarde aqui na hora que eu venho te visitar. É evidente que ele não vai saber qual é a hora, mas qual é o local que você fica? Eu fico por aqui, pela Cidade de Baixa, pronto. tem um programa de saúde direcionados à população assistida pelo serviço, Alguém entrar, orientar eles sobre a vacina, né? As vacinas da COVID, vacina da gripe, né? Patites, né? Leais, e assim sucessivamente. Outro determinado, pelas necessidades do assistido, são as demandas trazidas pelos usuários. Eles trazem uma demanda, e aí a gente vai ver em que local a gente pode estar indicando ele para essa demanda da qual ele pediu. Pode passar, por favor. Então, agora é os desafios que nós, redutores de danos, enfrentamos, né? Nós enfrentamos um desafio que falta de recursos para a interpretação e continuidade de projetos, né? Precabilização do trabalho. Tipo assim, nós somos um projeto que a gente não tem, às vezes, a gente tem vontade de fazer as coisas para o usuário, mas, às vezes, a gente não tem condições, né? Quer fazer uma festa no final de ano, a gente quer, né? Levar para passear, quer... Talvez até dê uma lembrancinha, mas no nosso projeto não tem condições de fazer isso, né? Não está tão longa. Pois é. Dificuldades dos profissionais para trabalhar no território com a população que vive em situação de vulnerabilidade social, formação dos profissionais. Quer dizer, tem a formação que a gente está passando dos profissionais da área da saúde, dos estudantes de medicina, né? Também tem o corpo, o abraço, os girassóis, consultório de rua, que também são nossos parceiros, que são pessoas que passaram por nós também. A maioria deles passaram por nós. Eu vou ver a atenção integral aos usuários. É, a copa de recursos, né? São muitos usuários. Para a gente que é o redutor de danos. A gente está lutando, né? Até hoje, pra ver se a gente consegue, né? Ser visto como redutor de danos, que seja valorizada a nossa profissão, porque nós merecemos, nós fazemos o possível e o possível pra ver nossos usuários, moradores de rua, vivem uma vida digna, uma vida merecedora, né? Pessoas sofridas, né? Pra mim, que fui moradora aqui do Centro Histórico, eu nunca vi um projeto tão lindo como esse, né? Que abranja, hoje, o país, o Brasil todo, né? E eu me sinto muito feliz, né? Eu comecei cuidando das prostitutas na montanha, aqui o índice de uso de droga é a... Não é nem tanto assim que nem é hoje, né? Que mais ficou assim com o crack. Mas antes era mais a maconha, né? Cocaína bem distante. E aí veio o crack. O crack foi feito aqui no Centro Histórico, no prédio que eu morava. Quando a cocaína, eles pegavam a cocaína, que era uma cocaína bem pura, de boa qualidade, e eles faziam o crack. Então, eles mesmos, inclusive, dois dos usuários que inaugurou, que eu não falo, né? Que foi protagonista do crack aqui no Centro Histórico, são vivos. Então, dizer que o crack fumou, matou, morreu, eu acho um absurdo. falta de cuidado, falta de orientação, falta de informação, é o que está faltando para os nossos usuários. Em agradecimento, eu fico agradecida, então, estar aqui com vocês, é um prazer imenso, e a gente está, é isso aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Fátima Calvaltante, exatamente, eu gosto de fazer essa homenagem à Fátima Calvaltante, presente, com a primeira redutora de danos, aquele capsa da aliança de redução de danos de Fátima Calvaltante, né? Redutora de danos, baiana, Fátima Calvaltante, mulher guerreira, persistente, né? Comprometida com a estratégia de redução de danos, saudade eterna, Fátima Calvaltante, a Fátima, eu cuidei muito da Fátima, tanto eu, quanto os meus colegas, mas a parte mais confusa ficou comigo, por causa das moradias, que Fátima gostava de se mudar, que era uma beleza, aí eu tinha que estar carregando os capos lá de Fátima, pra cima e pra baixo, vamos alugar aqui, vamos alugar ali, se você quer ficar aqui, quer ficar outro canto, vamos, 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 pode ficar na rua, e eu vim pra aliança Redução de Danos, não vou dizer substituir Fátima, porque ela é insubstitiva, eu vim pra terminar o trabalho que ela não estava em condições na época de fazer, e eu tô aqui, sou Mara Marrussa, Alisídea dos Reis, conhecida como Mara, mãe, tia, até de voz já estão me chamando, caro meus cabelos brancos, vai lá e vocês me deixaram. E essa homenagem que a gente faz a Fátima, por ser a primeira Redutora de Danos da Bahia. Fátima levou assim vários conhecimentos também a outros estados brasileiros de como se aproximar, de como fazer Redução de Danos nas grandes metrópoles, que aqui em Salvador, no Centro História, paguei um uso muito grande de drogas injetáveis. E Fátima fazia as coletas das serignas utilizadas pelos usuários, distribuía camisinha, folhetos informativos, acompanhava até o médico. Enfim, Fátima foi uma figura marcante, muito comprometida com a reacção de Danos. Ela é uma pessoa que se deu pela redução de Danos, se doou pela redução de Danos, fazendo esse trabalho maravilhoso. E também, mesmo quando estava em vida, recebeu a homenagem da Aliança de Redução de Danos, que aqui no Brasil, geralmente, se faz homenagem a pessoas em memória. Entendeu? que já faleceram, para ser bem mais claro. E Fátima recebeu essa homenagem em vida. Isso foi muito bacana, uma coisa que nós até achamos super bacana, uma coisa que eu achei muito emocionante. foi muito forte, muito legal, muito legal. Ela percebeu que o que ela fez por muitas pessoas aqui no Instituto Histórico foi reconhecido, colocando o nome de uma instituição, que é uma extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, que é a Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcão. Quero também fazer uma homenagem ao doutor Tassiz Andrade Matos, que foi fundador da Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcão, e do CAPSAD Gregório de Matos, um CAPS dentro de uma Faculdade Federal de Medicina da qual ninguém entrava de sandália, de bermuda, nem de minissaia, nem de roupa devassa. Nós conseguimos botar o usuário sem lenço, sem documento, nu e cru, sujo, mal cheiroso, e a gente conseguiu cuidar deles dentro da faculdade. Pena que não estamos mais lá, mas fazemos parte ainda do projeto. É do Tassiz, um professor da Universidade da Faculdade de Medicina e que foi o pioneiro em fazer esse serviço aqui na Bahia, junto com outros professores também, mas ele que se voltou mais para a redução de danos e descobriu o Fátima, levando com que ela se destacasse por estar levando nos pontos onde quase ninguém se aproximava. Sendo que também estamos aqui no CAPS com pessoas multidisciplinárias, uma equipe maravilhosa, uma equipe que chega junto mesmo, né? A gente parece até uma grande família porque a gente está aqui com o Derno. qualquer coisa, só internizar e avisar aqui. Tá bom, eu gostaria de agradecer o Sr. Benio Mário, aqui é Marlouce, para finalizar, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica aberto para perguntas ou algumas dúvidas, caso tenha. Obrigada, Mara, obrigada, Benio Mário, muito boa apresentação, foi muito esclarecedora do trabalho dos redutores e redutoras de danos. Acho que ajuda inclusive a nós profissionais de saúde a pensar, inclusive, que não trabalhamos no CAPS, a como é que pode organizar esse trabalho e essa assistência à população usuária de drogas. Muito esclarecedor e muito interessante ouvir de vocês inclusive essas orientações de abordagem, de entender o território, o espaço público como a casa deles. Eu fiz até um paralelo aqui pensando quando vocês falaram isso, que é isso, na saúde da família a gente vai na casa das pessoas e a gente não entra quando a pessoa não quer nos receber, né, e não pode ser diferente assim com os moradores de ruas, as pessoas em situação de rua que estão usando de forma excessiva, né, ou abusando do uso de drogas, foi bem interessante. Olha, por enquanto a gente não tem questões aqui no chat, as pessoas estão meio tímidas ainda para fazer pergunta, então eu vou aproveitar e vou pedir aqui para vocês assim algumas algumas curiosidades que eu fiquei assim do trabalho dos redutores e redutora de danos com relação a... Como é que vocês se organizam assim territorialmente? Vocês se distribuem entre espaços públicos? Vocês vão em equipe? Como é a área de abrangência que vocês pegam assim para atender a esse público? Essa foi uma curiosidade que eu fiquei. Tem uma pessoa que levantou a mão, mas eu vou dizer... Evan, você levantou a mão, mas você precisa colocar a sua questão ou a sua intervenção, o seu comentário no chat para a gente ler, que é assim que a gente faz as interações assim com os palestrantes. Enquanto vão escrevendo aqui, se vocês puderem já responder como é que se dá um pouco a organização desse processo de trabalho de vocês. Enquanto a gente vai aqui anotando. E Tati, se você também quiser fazer alguma consideração, você fique à vontade. Enquanto Eva e Tati fazem as colocações ou traz alguma indagação, nós temos uma supervisora de campo. Essa supervisora de campo, através do mapeamento que nós fazemos, aí distribui duplas para estar indo nos locais para estar fazendo as abordagens. Porque durante o percurso que a gente falou, a gente citou muito a ida ao território, mapeamento, ver onde tem muitos usuários, como se aproximar, quando se aproximar. Aí nós temos sempre dias determinados para que a gente esteja lá como uma forma deles saberem que realmente aquela dupla vai estar lá determinado dia, vai estar levando algum tipo de informação das quais eles venham assim, estar trazendo algo que venham precisar, devido à falta de deslocamento deles, mas a gente aí está sempre indo nos locais para estar fazendo as abordagens. A gente se divide, segunda-feira eu vou, segunda-feira de manhã, reunião de equipe dos redutores. À tarde, eu vou para campo com a Denildes, que está de férias para a gameleira preguiça, é uma área de extensão muito grande. Terça-feira de manhã... À tarde também, na segunda-feira, eu, Serlei, e Andréia na Piedade, aquela região ali do Lago Dois de Julho. Então, a gente tem os campos certos para a gente poder ir em dupla e também nós temos a minha equipe, a gente faz parte da minha equipe também com técnico de alguns usuários com dificuldades. Também nós fazemos articulação em rede. Se precisar da gente para ir substituir, nós temos também plantão. A gente faz de tudo um pouco, a gente é multiuso, de tudo um pouquinho a gente faz. Agora? Na quarta-feira temos reunião coletiva, toda a equipe junta, aí são várias questões conversadas, são minicursos, enfim. Na quinta-feira eu e Cirlei estou ali no Mercado Modelo, elevador Lacerda, Conceição, Mara, eu estou na oficina, eu estou no grupo de famílias, que eu disse que as mães que não sabem lidar com seus parentes e a tarde, eu estou no plantão. E sexta-feira pela manhã eu estou na feira de São Joaquim, é um local onde existe um número imenso de usuários, no fundo da feira, junto com a Denildes, Andréa, já foi Cirlei, já foi outros técnicos daqui da casa, já foi Mara também. eu estou de manhã, na sexta-feira de manhã eu estou junto com Jones, fazendo articulação em rede. Como eu disse, nosso projeto não tem condições, então eu sou articuladora do serviço, eu saio em busca de algumas coisas, de lojas para doar, para poder dar, para fazer atividades, para fazer atividades aqui com os nossos usuários. eu peço, eu vou numa loja, peço um cartolina, eu peço uma caneta, eu peço alguma coisa que eu, que possa estar dando para nossos pacientes fazer atividade. Também nesse meio termo, eu também estou com Cirlei, na Praça Cairu, Mercado Modelo, ali na rampa do Mercado Modelo, aquela área toda ali, a gente está ali, a Praça Cairu. Eu moro na ilha, né? Vou e vou, venho todos os dias, mas estou feliz. Eu não sei, eu criei sete irmãos meus em São Paulo, pequeno, aí meus pais se separaram, aí eu vim para cá, aí eu morei aqui no centro histórico, na 28, logo aqui perto onde eu trabalho, no quartinho, e aí eu fiquei observando essas pessoas surfridas, e eu... pegar muito até hoje. Gente, isso. Já apareceu algumas perguntas aí, algumas... Nós vimos aqui um... Sim, outra pergunta que eu gostaria de fazer também para vocês, é com relação a esse cuidado que vocês, né, têm com relação a outros problemas de saúde que essa pessoa, que esse usuário pode vir a ter, né? E vocês falaram na apresentação de vocês que vocês fazem orientação de beber água, né? Está com uma ferida, precisa, né, levar, fazer o curativo, faz parte do escopo de trabalho de vocês fazer esse acompanhamento até o serviço de saúde, ou vocês fazem a orientação desse cuidado, até pensando um pouco na questão da autonomia da pessoa, né, de ir até o serviço de saúde, como é? Vocês costumam acompanhar esses casos até o serviço de saúde? Costumamos, porque nós não temos farmácia aqui no nosso serviço, então a gente leva a primeira vez, a gente faz o caminho, a ponte, leva ele a primeira vez para ele fazer o curativo, porque vai que eu estou levando ele na sexta, aí no sábado ele precisa fazer o curativo, então ele tem que ir só, então eu digo, amanhã você vai vir só, a não ser que eu vou ter que acompanhar ele no Irmã Dulce, aí eu vou acompanhá-lo até a Irmã Dulce, se for uma, assinar alguma coisa na justiça, ele tem medo de só estar sem confiança, eu vou acompanhar, eu só não, nós, o redutor de danos tem essa função, ele está sempre acompanhando o usuário, mas fazendo o quê? Porque ele ande com seus próprios pés, dizer que a gente vai todo dia, todo dia, a gente faz essa ponte, mas já fizemos isso. E uma maneira da gente estar aproximando essas pessoas aos outros serviços, às redes, levando a primeira vez, porque alguns deles realmente chegando sozinhos, eles podem ser barrados, e quando o redutor de danos chega lá e se identifica, não, eu sou redutor de danos, faço trabalho pelo CAPES, faço as abordagens de rua com essa população, esse cidadão precisa de um curativo, que nós gostaríamos de levar até a enfermaria aqui da unidade de saúde. Eu já fiz isso, de mandar o usuário sozinho e eu ficar escondida, porque ele disse, ele disse para mim, assim, eu não vou ser atendida, tia, se ela vai ver, se ela vai comigo e tal, tá, então vamos. Aí eu falei, você vai só, eu vou ficar escondida. Aí eu fiquei escondida, deixei ele ir, ele foi chotado. Nada, aqui não é para você, se saia, segurança, não sei o quê, aí eu entro em cena. É nosso paciente, eu trouxe ele aqui, é que eu cheguei agora, trouxe ele aqui para poder ele fazer o tratamento dele, porque ele tem que fazer o tratamento. E é um direito dele. E é um direito dele. Aí sim, aí ele atendia. Entende? Então, vocês muitas vezes têm que fazer intervenção nesse sentido também, com as equipes de saúde, né? Infelizmente, existem algumas pessoas não profissionais da saúde, mas essas pessoas que estão ali tomando conta do espaço, porteiros, vigilantes, entendeu? Não deixam essas pessoas terem acesso por tomar o trapilho, entendeu? Sujo, enfim, aí acho que essas pessoas não têm acesso à saúde desde quando... E ainda mais por causa do documento, né? Que eles não têm documento, entendeu? Então, sem o documento, ele não é lançado na noção suíça. Aí ficou agora que o usuário, ele tem direito, sim, com documento ou sem documento. Mas isso é trabalho de formiguinha, já de muitos anos, que a gente vai fazendo isso, fazendo, fazendo, para chegar até o acesso que eles têm hoje, que hoje muitos vão só. Vão só para o senhor, vai para o hospital só, vai para o médico só, vai fazer o seu curativo só. Tinha um rapaz aqui que ele nunca deu uma palavra a ninguém, mas ele precisava fazer um curativo. Então, o Lua, do consultório de rua, né? A gente chegou junto, esse rapaz, começou a conversar, tal, tal, tal. Conseguimos fazer, hoje ele está já ótimo, já está até conversando, onde já está, faz o tratamento dele direitinho, né? Se algum que tem TB, a gente também faz com que ele tome o remédio para não estar contraindo para o outro. Porque o nosso foco mesmo é na saúde. É na saúde. E as facilidades também, né? De documento, né? Que pode estar acessando outros locais, assim, excessivamente. É de tudo um pouquinho. Argel, que é enfermeiro de um CAPES, ele está parabenizando a apresentação e agradecendo por esse curso. Está dizendo que vocês são referências. E está perguntando aqui também quais atividades que lá no CAPES, ele trabalha no CAPES, né? Tipo 1. E aí ele pergunta quais atividades podemos realizar no CAPES 1 e território para dependentes químicos. A Eva está dizendo aqui também, existe algum apoio jurídico para os usuários no Gregório de Matos? Afinal, alguns direitos humanos são desrespeitados em várias instâncias. Então, foram essas duas questões que apareceu aqui no chat. Ó, tem a defessoria pública que faz esse trabalho para os usuários, tem outros órgãos, não é? Não é mais a defessoria pública aqui para a gente, que cuida da parte da... como se diz? Da violência. Da violência. Jurídica. Da garantia dos direitos. direitos dele. É o CAPES, ele falou CAPES 1, né? CAPES 1, a gente... Não, a gente tem um CAPES 1 aqui, que é no Jardim Baiano, a gente encaminha para esse CAPES, porque o nosso é álcool e drogas. E o que a gente oferece e que orienta na rua é sobre o uso. já que ele usa o álcool para ele se alimente antes de beber, beba água, que coma farofa, coma pão com ovo, coma qualquer coisa, beba bastante água para estar bebendo sua bombinha. Ou então, em vez de... já que ele bebe a bombinha, em vez de ele comprar uma bombinha, que ele tente tomar... associar uma droga a outra. Que ele tome uma piriguete em vez da cachaça, que é uma cervejinha, né? É diurético. Já que ele fuma o baseado, já que ele fuma não é ecologia a droga, ele fuma, então vai fumar de forma adequada. Não fumar em papel de pão, papel de caderno, papel achado no chão, que pode estar de fezes, tem que ser no papelzinho de seda. E que não compartilhe o baseado, de boca em boca para não contrair uma herpes. Já que ele gosta de fumar com um colega, ele parte baseado no meio, cada qual fuma seu pedaço. Já que ele fuma o crack, que ele utilize o cachimbo, que não compartilhe o cachimbo, de boca em boca, também para não estar contraindo doença. Que ele tenha um cachimbo para emprestar e que ele use o dele. Mas eles não me enganam, não, que eles pegam o cachimbo dele, está emprestando para criar uma merla, que fica uma merla, uma resina dentro, ele reutiliza essa resina. Já que ele cheira cocaína, que ele não use dinheiro, cédula de dinheiro, porque tem muita bactéria. Pega um canudo de refrigerante, corta em três, usou e jogou fora. Por quê? É uma hipótese, eu comparo com eles. Eu estou cheirando com você, eu tenho AIDS, você não. Quando a gente cheira a mucosa do nariz, sangra. Vou melar o canudo, vou passar para você, você pode contrair o vírus da AIDS. Então, tudo isso é orientação e formação de rua para as pessoas que usam a droga. Se for dormir, durma de local coberto, seguro, perto de um módulo policial, perto de uma marquise que é conhecida, em algum lugar, sim, que ele possa estar sendo visto. E eu esqueci a outra pergunta. Foi o que a Gil perguntou, sobre quais oficinas podem ser implementadas no CAPES 1. Então, como aqui temos o letramento, a oficina de... Aqui tem a oficina de artes, tem o educador de artes aqui. Temos informática. Tem a oficina de informática. Temos a oficina de arte e a recortura. E a educação. a recortura. Temos... A recortura. Temos a oficina de medicamentos, que é com o doutor Matheus Pucciarro. Grupo de medicamentos para orientar as pessoas a usar o medicamento. Medidas... Medidas protetivas, como é que é? Preventivas. Medidas preventivas. Nós temos várias atividades. Passeios, passear para conhecer o museu, levar para passear. Eu mesmo, quando eles... A gente queria muito... O sonho do professor Tassiz era fazer com que eles comessem de garfo e faca. Achamos perigoso. Não fizemos porque eles gostaram de comer de mão, mas eu fiz um teste. Levei todos eles, uns 20, para o restaurante de um real. Todos comendo bonitinho de faca e garfo. Então, são coisas pequenas que a gente vê que tem solução. Que a gente pode estar fazendo com o usuário. Vai na fonte, tome um banho na fonte, lave sua roupa, para andar limpinho. Economize seu dinheiro para comprar um chinelo, que está chegando o Natal. E é sensacionalmente. É todo o cuidado para uma pessoa na rua que não tem como também cuidar da mente da pessoa que está ali nervosa, revoltada, porque a mãe não quer em casa, o pai não quer em casa, o irmão brigou, ele quer voltar com a família. Vamos tentar fazer essa ponte para trazer a família para nos ajudar. Pessoas que tinham 20 anos na rua sem nunca ter tomado um banho. Hoje, você, para mim, é um orgulho de ver aquela pessoa toda bem arrumada, já com a sua família. Então, não vai dizer que a gente vai salvar o mundo todo, mas que de fazer por 20, 30, 40 já é muita coisa. Com certeza. Então, tem aí algumas possibilidades de atividades que vocês podem adaptar à realidade do CAP de vocês. Valdênice, a gente vai colocar sim essa apresentação, ela está perguntando sobre a apresentação, esse material que vocês apresentaram. A gente deixa disponível no site do Telesaúde, aí você dá uma olhadinha lá no site depois, Telesaúde Bahia, que vai estar lá disponível à apresentação da Mara e do Benimário. Aí, Valdênice também pergunta para vocês, ele pergunta, a pergunta é a seguinte, podemos deixar o paciente usar tabaco dentro da unidade? Não. Não. Não, não. Porque tem um lá fazendo tratamento para largar. Aí chega um humano, que use lá fora, de substância nenhuma dentro do serviço, porque aí inibe os outros que querem se tratar. Não é isso? Então, não é aconselhado. Não temos mais perguntas, não temos mais nenhuma questão, nenhuma intervenção, então, eu queria já agradecer aqui, Valdênice está respondendo, certo, a gente deixa que faça o uso lá fora, o uso do tabaco. Então, assim como nós não temos mais interações, aqui eu queria, enfim, acho que a gente vai poder concluir então aqui o curso, já queria agradecer Berimar e Mara pela disponibilidade, por essa aula, super importante, eu mesma aprendi bastante sobre esse cuidado e sobre o trabalho dos redutores de danos, realmente muito importante na regulamentação desse trabalho, é um trabalho muito sensível e é um trabalho que dialoga completamente com os princípios do SUS, né, de equidade, de integralidade, e é o que a gente está precisando, né, e de universalidade, né, de acessar para todo mundo aqui, então, agradecendo e dando parabéns à sua apresentação, então, eu passo aqui, eu passo aqui para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Olha, é isso aí, gente, a gente precisa mais de ter amor, carinho, afeto por essas pessoas, né, que estão sofrendo, né, que pessoas costumam muito pinchar, vagabundo, ladrão, miserável, isso e aquilo, mas não é, são pessoas sofridas, que estão ali precisando da nossa ajuda, se não tiver a gente para ajudar, quem é que vai ajudar? Vai ser pior do que está, né, então, com prazer imenso estar aí com vocês, se puder ajudar alguma coisa, estamos aqui, um abraço. Tá bom, nós somos gratos, desculpe aí pelos transtornos iniciais, fazem parte, mas nós recebemos uma mensagem da qual a gente tem que ver o cidadão como um ser humano e que essas pessoas tenham a oportunidade de ter mudanças na vida quando a gente passa alguns tipos de informações das quais eles possam estar transformando as suas vidas. é um trabalho, como eu falei antes, a longo prazo, é um trabalho continuado do qual a gente sempre faz com que eles vão ter a conscientização de que pode melhorar na vida porque existem pessoas que estão cuidando da vida dele, da saúde dele, vendo ele como pessoas. eu acho isso super importante, como ser humano. É isso aí que eu deixo para todos e fico muito agradecido. Nós que agradecemos a participação e essa palestra, queria agradecer também a todos e todas presentes, esse foi o nosso terceiro módulo do curso de redução de danos, que é um curso que foi organizado pelo CAPES Gregório de Matos, em parceria da área técnica de saúde mental da DGC com o Telesaúde Bahia aqui da CESAB. O certificado de participação vai ser encaminhado para todos e todas inscritas neste módulo e agradeço a participação de todos e todas e até nossos próximos encontros. Podem contar sempre com Telesaúde para atividade de educação e vamos lá, nós aqui fortalecer o SUS, como disse Mara, de formiguinha e formiguinha, a gente vai conseguindo transformar a realidade da saúde brasileira. Muito obrigada. Tchau. Ok, não, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.